Você já se perguntou se teria a coragem de enfrentar o frio intenso, onde a neve é uma presença constante até onde os olhos podem ver? Ficou curioso para saber como as pessoas não apenas sobrevivem, mas prosperam nesse clima rigoroso? Então, venha conosco nesta jornada gelada por Yakut, e ao final, faça a si mesmo a pergunta. Você teria coragem de viver em um lugar assim? Bem-vindos a Yakut, a cidade mais fria do mundo, onde as temperaturas podem atingir incríveis menos 40 graus Celsius. Neste vídeo, vamos explorar as fascinantes peculiaridades dessa região siberiana e descobrir como seus habitantes enfrentam o desafio de viver em um ambiente tão extremo. Yakut, mais conhecida como Yakutsk, é a capital da República de Saka, na Rússia. A República de Saka é a maior subdivisão federal da Rússia e está localizada no extremo leste do país, na região da Sibéria. Yakutsk é uma das cidades mais frias do mundo e é conhecida por suas temperaturas extremamente baixas durante o inverno. A cidade está situada às margens do rio Lena, na parte central da República de Saka. Yakut é uma cidade na Sibéria conhecida como a mais fria do mundo. As temperaturas em Yakut podem despencar para incríveis menos 40 graus Celsius, tornando-se um desafio enfrentar o clima congelante. Durante a temporada de frio, os moradores evitam usar óculos, pois a umidade no ar faz com que eles congelem instantaneamente nas bochechas, resultando em desconforto extremo, incluindo o risco de rasgar a pele do rosto ao retirá-los. Essas condições extremas persistem por três meses inteiros a cada ano, desafiando a resistência dos habitantes de Yakut diante de temperaturas que podem congelar até mesmo o corpo. Nos meses mais frios, a queda de neve é uma ocorrência comum em Yakut. Os habitantes da cidade adotam casacos mais espessos como vestuário diário. Surpreendentemente, mesmo com o frio intenso, os moradores seguem realizando suas atividades normais, como se estivessem em uma estação comum de clima ensolarado. Os cidadãos de Yakut estão totalmente adaptados às temperaturas extremamente baixas. Na verdade, consideram menos 25 graus Celsius como uma condição relativamente quente. Essa resistência às baixas temperaturas é uma característica marcante da comunidade local. Apesar de ser reconhecida como a cidade mais fria do mundo, Yakut compartilha todas as características de uma cidade de porte médio. Assim como em qualquer outra cidade, oferece acesso a cinemas, restaurantes e um sistema de transporte público funcional durante todo o ano. Curiosamente, Yakut também se destaca por ser rico em recursos naturais subterrâneos. As minas locais na cidade têm uma contribuição significativa, respondendo por cerca de um quinto da produção mundial de diamantes. Além disso, Yakut é um depósito de gás natural, ouro, prata, petróleo e outros minerais valiosos. As temperaturas extraordinariamente baixas em Yakut não são apenas consequência das condições climáticas, mas estão intrinsecamente relacionadas à sua posição geográfica. Situada a cerca de 250 milhas, aproximadamente 450 quilômetros, além do círculo ártico, a cidade está posicionada de maneira que a luz solar não consegue penetrar durante o inverno. Na realidade, Yakut não está isolada quando se trata de invernos extremos. Um exemplo disso é o assentamento em Icon, situado a 575 milhas a leste de Yakut, onde as temperaturas no inverno podem alcançar surpreendentes menos 66 graus Celsius. Adicionalmente, temos a Antártida, onde a temperatura média no inverno pode chegar a impressionantes menos 60 graus Celsius. No entanto, em comparação com Icon e a Antártida, a população de Yakut é significativamente maior, com a presença de muitos habitantes. Isso significa que a área de Yakut continua sendo totalmente funcional como uma cidade, o que contribui para o motivo pelo qual Yakut ganhou o apelido de cidade mais fria do mundo. Mas enfim, você encararia umas férias ou até morar num lugar desses? Conta pra mim, vou adorar ler cada comentário. Valeu galera, até mais!